Cheguei, galera! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo mais um lançamento chamado Snowbreak Containment Zone. Acabou de ser lançado aqui para Android e iOS. É um jogo de tiro em terceira pessoa de ficção científica. E nós vamos conferir agora. Os servidores abriram hoje esse jogo aqui que passou por beta, por muitas betas fora, na Ásia. Então, nós vamos estar conferindo hoje a versão global dele. E bora ver o que vai rolar. Para acompanhar aqui se está tudo certinho. Esse jogo aqui é apenas online, tá? Ele é feito na Unreal Engine 4. Vocês já podem baixar, caso vocês queiram aí, na loja de aplicativos do sistema operacional de vocês, tanto Android quanto iOS. Eu estou jogando na versão do iOS. Estou jogando no iPad. O jogo não tem tradução para o português. Não tem legendas em português, infelizmente. E bora lá. Agora é colocar nosso nome, né? Para a gente começar. Deixa eu colocar aqui esse nome aqui, top. Para a gente começar super bem. Será que vai passar? Vai. É que fim, meu. Normalmente é um sacrifício para passar nome. A escutação do jogo está detectado. A escutação do jogo está bem feita, tá? Está bem legal. Está bem bacana. O jogo está despeitado. O pódio sobreviver está sendo recuperado. A história do jogo se baseia toda em uma descida de titãs. Os titãs vão descendo na Terra e causam o maior caos. E aí nós temos que acabar com esse caos todos aí que esses titãs estão causando. Basicamente é esse o plano de fundo para o jogo. E aí nós vamos conferir... Conferir. Ok. Eu, como de costume, eu gosto de testar o jogo sempre no controle para ver se tem suporte. E, cara, pessoal, que delícia. O jogo tem suporte a controle. Não sei se é parcial ou não. Estou controlando no controle. É, os gráficos não estão muito bacanas, não. Deixa eu ver aqui se tem como. É, nesse início aqui, acho que não tem como. A gente aumentar o gráfico. Está bem ruimzinho o gráfico. Nossa senhora. Acho que daqui a pouco libera as opções para a gente poder... Para a gente poder colocar gráfico melhor. Pô, mas só o fato de aceitar controle, meu... Perfeito. Adoro. E ainda mais um joguinho de tiro, né? O jogo é grátis. Então é óbvio que vocês vão encontrar compras embutidas dentro do jogo. Ai! Ai, inimigo aqui. O jogo tem realmente suporte a controle, viu? Totalmente. Eu estou jogando totalmente no controle agora. Estou atirando. Não tem um botão de pulo e esquiva por enquanto. Deixa eu ver. Estou apertando todos os controles aqui, mas... O melhor de tudo é que está atirando e controlando. É o básico, né? Ah, olha só, galera. Ah, agora que eu percebi. Se vocês perceberem na tela ali, tem a... Ele identificou o meu controle. Como eu estou com o controle do Playstation 5 aqui, ele identificou exatamente lá o quadrado, o R2. Legal, cara. Olha, que bacana. Ele quer que eu atire no... Ah! Pô, que bacana, meu. Nossa, perfeito. Ah... Modo fácil para atirar, avançado. Ali atira manualmente. Ah, e aqui o fogo é automaticamente. Cara, bora tentar aqui esse automaticamente. Bora ver se pra... Jogando no controle... Fica bem melhor as coisas. Bora ver. E aí a gente só controla a mira no caso, né? Bora ver se vai. Ah, agora... Agora sim. É, galera. Top, velho. Tá muito bom jogar no controle isso aqui. Só esse gráfico da Xuxa aí que tá... A resolução tá muito baixa. Desvia. Perfeito. Tiro. Tiro automático. Mas jogando no controle... Perfeito. Eu não vou mexer. Eu gosto de tirar... Eu gosto de tirar tudo da tela. Tá faltando o botão de correr ainda, não tá não? Ou eu que não sei. Que é pra dar o cover. Aqui é o cover. Que é esquiva. Ah, aqui é o especial. Certo, galera. Tô apertando aqui todos os botões. É, o botão de correr eu não identifiquei. Mas basicamente isso aqui deve ser só uma parte do tutorial. Com certeza deve ser. Engage. Seja a área. Objetivo completo. Escutivo completo. Um aan-paio. Onde é? Deite. flyer. Onde é o barco. Mas eu não sei. É. É. E se já estiver lá. Onde é o barco. Eu não sei. Eu não sei. Aqui no nosso planeta Tá causando caos Eita Pô, jogar no controle é uma delícia, meu Na boa, galera Acho que todo jogo mobile deveria ter suporte a controle Serão, acho que não custa nada Eles colocarem 2023 Eita, o cara deu um especial ali Ah, nós temos um especial aqui, ó Caraca Eita É, meu especial detonou ele Meu ultimate Pô, que legal, cara, na boa Agora que tem configurações Boa, bora dar uma olhadinha aqui Primeiramente, a sensibilidade que está extremamente baixa Eu vou colocar no alto Bora ver se eu consigo controlar no alto É, a parte gráfica eu quero agora Parte gráfica Gráfico azul É isso aqui, será? Quatro Alto FPS Tá Frame rate até 45 Não, eu quero 60 Não vai até 120, não Enderização extreme É high Ah, tem tudo Ah, peraí Acho que o aparelho não aguenta no extremo Não, aguenta, pô Não, esse aqui não aguenta Esse aqui não tem, na verdade É, reflection, anti-alize Anti-alize é bom Anti-alize é, tira esse serrilhadinho aí Ih, agora eu não sei qual é o melhor Vou colocar esse daqui O volume fog Vou deixar um pra gente ver Será que é só isso? Parte gráfica, áudio Qualidade do áudio Ah, até que extrema, pô Bora ver se melhora alguma coisa Ahn, gráficos Será que tem que aplicar? Acho que não tem que aplicar não, né? Aqui controle, tá dizendo sobre nosso controle Joystick Não Ok Ahn, gráficos O que aconteceu Ah, nós passamos Agora sim o jogo virou Saiu de um joguinho da Xuxa E aquilo lá era basicamente o tutorial Aqui nós já vamos escolher a próxima missão nossa E aqui também tem algum personagem pra gente escolher Será? Não, a gente vai com o mesmo Move out Mantenha formação Agora sim, cara Agora os gráficos ficaram melhor Mas parece que ele tá lento, né? Eu acho que o FPS não foi exatamente Agora o jogo ficou lento Aqui tá rodando uns 15 FPS, eu acho, hein? Cara, meu aparelho não tá mais suportando Eu tô jogando no iPad Pro de segunda geração É um aparelho antigo já Alguma coisa pesou aí O que é que nós podemos desativar aqui em graphics? Não tá dando não, meu Hederização Extreme Será que esse Anti-Alizer aqui Se eu tirar, eu acho que não é necessário colocar Normalmente o que pesa muito é Shadow Bora colocar no médio Pronto, no médio Bora continuar agora Pra ver se melhora É, agora parece que deu uma melhorada Como é que eles acharam que eles nos encontram tão rápido? Sinto falta de um botão de correr Não tem Ah, tá aqui, encontrei o botão de correr Fully loaded Ah, beleza, tem que mirar ali Encontrei o botão de correr Agora vai Agora vai Agora é modo pro play, hein? Enfim Agora é modo pro play agora Agora sim, pô Recove o botão de correr Recove o botão de correr Recove o botão de correr Uselho Olha o especial aí Ainda acho a... Eita, tem um cara grandão aqui A acessibilidade ainda não está do jeito que eu queria ainda E é mais sensível Recove o botão de correr Recove o botão de correr Recove o botão de correr Por que? Level 2 Sistema de XP ali Recursos adquiridos Próxima etapa Próximo estágio Bora ver o que vai rolar Level 2 Olha só Que bacana Aqui já me dá a próxima missão É isso Bora estartar Cara, o... Ah, agora uma nova personagem Que legal, olha O legal é que o jogo Literalmente você pode controlar ele 100% pelo controle E ele coloca um mousezinho ali Pra você controlar Uma nova personagem Olha só que legal Parece a Lerquina, pô Que arma é essa Caraca Ah, peraí, ela Que modo stealth, é? Eita, velho Era pra empurrar o cara A cara não A garota, né? Caraca, é uma escopeta, louco É uma escopeta É um recurso Essas caixas É, a mira A mira realmente Pra mim tá Muito dura ainda Agora lascou, hein? Ah, tem que dar o Ultimate aqui Ah, vai Já entendi Eu acho que os jogos mobiles Sinceramente, galera Eles deveriam É... Fazer com que o jogo fosse... Eita, cara Eita, cara Eita, cara Eita, cara Eita, cara Eu acho que eles deveriam Parar de achar Que todo mundo É extremamente idiota Ao ponto de não saber Pra onde ir no jogo Mobile Isso enche o saco Meu Pra todo lugar Tem uma setinha Dizendo E olha que o cenário Ele é É totalmente linear, né? Eu me pergunto Por que isso? Agora ficou ruim, galera Tá, e agora? Missão complete Ah, é um jogo com missões Quero dizer, pelo menos As primeiras missões São bem curtas Provavelmente Obviamente Aí deve Fases bem mais complexas E longas Pra poder passar Que bacana O jogo Tem uma jogabilidade Até que legal Acho que Por ser grátis E poder jogar no controle Eu achei até que maneiro Eu gostei Até Dá pra matar um vício Se você estiver desesperado Por algum jogo Baixe aí no seu celular Pra ver se vai rodar bem Esse jogo aqui Pesa um pouco mais Do que 6 GB E tá disponível Para Android e iOS Obrigado por ter assistido Até agora Fica ligado no canal Trazendo sempre novidade Todos os tipos de jogos E plataformas E valeu Tchau Tchau Tchau